Olá, meu nome é Alfredo e neste vídeo damos sequência à série sobre o que é lógica. Este é o segundo vídeo da série e veremos o conceito de validade lógica. Vamos lá? Vamos estudar a validade lógica. Neste caso, vamos buscar uma definição. A partir de argumentos válidos, vamos abstrair as características fundamentais do argumento, ou seja, sua forma, de modo a entender o que há de lógico nesses argumentos. Vamos, então, entender um pouco o que seria um argumento válido. No caso, um argumento válido é parte dos argumentos que são logicamente válidos. Por quê? Porque ser logicamente válido significa simplesmente ter uma estrutura correta. E, para que um argumento seja válido, ele precisa que as suas premissas sejam verdadeiras e justificadas e as suas conclusões sigam das premissas. Um argumento logicamente válido precisa só que as conclusões sigam das premissas. E, neste caso, vamos dizer que lógica é a parte estrutural, é a estrutura válida de um argumento. Neste caso, se as premissas são verdadeiras e o argumento é lógico, tem uma estrutura logicamente válida, então, as conclusões vão seguir das premissas. E é isso que estaremos estudando aqui. Vamos entender o que há de válido logicamente em um argumento. Então, vamos retomar um argumento que fizemos no vídeo anterior. Nós dissemos que todos os humanos são mamíferos. Dissemos que nenhum polvo é humano. E concluímos que nenhum polvo é mamífero. Vejamos o seguinte, todas as três frases nesse argumento são verdadeiras. Apesar disso, o argumento é incorreto. Todos os humanos são de fato mamíferos. Nenhum polvo é humano. E nenhum polvo é mamífero. Então, todas as frases usadas nesse argumento são de fato verdadeiras. Porém, a conclusão não segue das premissas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos abstrair o que está acontecendo nesse argumento. Então, se nós dissermos que humanos são A, mamíferos são B e polvo nós dizemos que é C, então, esse argumento deveria valer qualquer que fosse o A, o B e o C. Porque o argumento, a parte lógica do argumento, não depende do que significam esses termos. Então, vamos fazer essa abstração em separado. Vamos dizer, então, que todo A é B, nenhum C é A, logo, nenhum C é B. Nenhum C é B. Vejamos o seguinte, se nós substituirmos A, B e C, de modo que as premissas, as duas primeiras sentenças são corretas, são verdadeiras, e a conclusão é falsa, nós podemos garantir que este argumento, o argumento usado, foi incorreto. Por quê? Porque se a estrutura está correta, então não importa o que eu substitua nos valores A, B e C, o argumento deveria produzir uma sentença correta a partir de premissas corretas. A partir de premissas verdadeiras, a estrutura lógica garante uma conclusão correta. Então, vamos buscar um exemplo em que as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. Nesse caso, a gente pode dizer que A é peixe, podemos substituir A por peixe, podemos substituir B por aquático, então todo peixe é aquático, e vamos substituir C por mamífero. Agora, vamos analisar este argumento. Veja que a primeira sentença é correta. De fato, todo peixe é aquático. A segunda, também, nenhum mamífero é peixe. De fato, isso é verdade. São dois ramos diferentes no reino animal. Porém, a conclusão seria incorreta. Nenhum mamífero é aquático. Isso é falso. Afinal, nós temos algo como golfinhos, baleias e alguns outros, focas, etc. Então, a estrutura do argumento está incorreta. Vamos dizer, nesse caso, que o mesmo argumento foi aplicado em ambos os casos, porém, no segundo caso, nós temos uma conclusão falsa e, portanto, isso invalida o argumento como um todo. A conclusão não segue das premissas. E isso é feito a partir da substituição dos termos não lógicos que ocorrem no argumento. Aqui no vídeo, aqui na descrição do vídeo, você vai ver um link para o site, onde temos os materiais do curso e vocês verão uma lista de exercícios, certo? Onde eu vou apresentar alguns desses exemplos e vocês vão tentar substituir as ocorrências no argumento e tentar usar isso de modo que demonstre que o argumento é inválido, certo? Então, vamos continuar com mais um exemplo. Lembra, esse era um caso em que a estrutura do argumento era correta e, apesar disso, o argumento não procede porque uma das premissas é falsa. Ou seja, esse é um caso em que nós temos um argumento logicamente válido, porém, o argumento não é válido. A estrutura é correta, porém, o argumento como um todo não funciona porque uma das premissas é falsa. Mas vamos analisar esse argumento a partir da abstração do mesmo modo que fizemos para o argumento anterior. Vamos dizer que mamíferos são A. Vamos dizer que asas são B. E vamos dizer que primatas são C. Nesse caso, como se trata de um argumento correto, substituir A, B e C por exemplos não vai nos levar a um exemplo incorreto. Então, aqui a gente tem que fazer uma análise um pouco mais sofisticada e vamos fazer isso a partir de um diagrama. Vamos desenhar essa situação. Quando eu digo que nenhum A tem B, quer dizer que se eu circular todos os objetos que são A, se eu fizer um conjunto de todos os elementos que são A, ele não vai ter nenhuma interseção, ou seja, ele vai estar totalmente separado dos objetos que eu atribuiria a propriedade de ser B. Na segunda sentença, eu digo que todos os C são A. Isso significa que o C está dentro do conjunto A. Portanto, A contém todos os elementos aos quais eu posso atribuir a propriedade C. Veja que esse diagrama nos mostra de modo claro que o C e o B não têm nenhuma interseção. Não existe nenhum elemento de C que possa ser um B. E, portanto, a conclusão de fato segue das premissas. Nenhum C tem B. Certo? Então, com isso, nós estudamos a estrutura lógica desses argumentos. Portanto, a gente vai dizer que um argumento válido é aquilo que garante a conexão entre premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira. Isso não funciona para o nosso primeiro exemplo, mas funciona para o segundo. Embora, em ambos os casos, nós não tenhamos um argumento válido. O que é importante perceber aqui é o procedimento, o método que usamos, o método de abstração. O que fizemos aqui é perceber que não importa quando estamos analisando a estrutura lógica de um argumento, não importa o significado de mamífero, asa ou primata, o argumento funciona. Não importa o significado desses termos, ao substituí-los por qualquer outro conceito, o argumento vai valer. E, portanto, nós vamos chegar à definição que nós desejávamos. Um argumento é logicamente válido, certo? Logicamente, quando é válido, independentemente do significado dos termos não lógicos do argumento, dos termos não lógicos do argumento, que seriam, no caso do argumento anterior, primata, asa, mamífera. O que queremos dizer com isso é que, se destacarmos aqueles que são a parte lógicos, os termos lógicos do nosso argumento, nós vamos entender qual é a estrutura do argumento. Os termos lógicos, nesse caso, são o nenhum, o todo, o é, o logo e o nenhum. Então, com isso, nós temos um entendimento do que é um argumento ser logicamente válido, independente de suas premissas serem verdadeiras ou falsas. O que queremos estudar, quando falamos de lógica, é exatamente aquilo que há correto na estrutura do argumento. E vamos começar a ver, agora de um modo mais sistemático, métodos de avaliar quando um argumento é correto. Inicialmente, vamos ver a estrutura proposicional dos argumentos e depois a estrutura de primeira ordem. Por enquanto, não precisa entender o que estamos dizendo com isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.